De ontem pra hoje eu escrevi um texto e houve muita argumentação, muita gente concordou comigo, muita gente discordou de pontos, enfim, eu queria trazer esse debate aqui pro canal também. Então eu vou praticamente ler esse texto pra você, não leia rigor, né, mas assim, abordar aqui os pontos que eu trouxe nele, né, pra gente pensar juntos, beleza? Primeiro eu só quero te convidar pro meu grupo no Telegram, tem um monte de conteúdo legal rolando por lá, já rolou inclusive uma promoção exclusiva lá pro meu curso Harmonia com Consciência, vão rolar outras com uma boa periodicidade, tá? Então quem tá afim de acompanhar o conteúdo aqui do canal João Bemol e conteúdos extras, corre pra lá. E vou te convidar também pra você conhecer o meu curso no www.canaljãobemol.com, é um curso de harmonia extremamente completo, vale muito a pena você conhecer. E último recado, ouçam o meu disco, gente, meu disco Pitã, disco feito com o maior amor, foi lançado em março desse ano. Em todas as plataformas digitais, o link de tudo isso tá aqui na descrição, beleza? Então bora pro vídeo. O caso é o seguinte, pessoal, tá rolando Olimpíadas em Tóquio, eu não tô acompanhando, mas um monte de gente postou que uma ginasta brasileira, né, usou um tema de funk lá pra se apresentar. Eu não sei como foi o desempenho dela, espero que tenha sido bom, que ela tenha conquistado medalha, enfim, isso não tem nada a ver com o tema de hoje do vídeo, tá? O ponto é que, muito rapidamente, rápidos como um raio, os emocionados dessa nova esquerda vieram elevar o status do funk, enquanto outros vieram argumentar de que a canção tem uma letra misógina, e aí fica aquela delícia, né? Ah, mas é bom porque é da favela. Não, mas é machista. Não, mas tem que ver que o pobre nunca tem vez. Não, mas isso é cultura de estupro, macho escrote. Por que então que eu vim dar o meu pitaco? Porque eu sou músico, sou um trabalhador da arte, sou defensor, ferrenho da minha classe, já trabalhei em incontáveis produções e processos criativos de funk carioca, sou um estudioso de música popular brasileira, então eu tenho lugar de fala, não é isso? Então eu vou me anteceder a possíveis distorções ao que eu vou dizer, vou tentar pré-argumentar, nem sei se seja essa palavra. Primeiro, como eu já disse no começo do vídeo, o ponto não é a ginasta ter usado uma canção de funk, não tenho o menor problema com isso, se ela gosta de funk, enfim, não estou problematizando a escolha dela, porque é simplesmente dar conta dela isso. Eu espero de verdade que tenha sido legal, que ela tenha conseguido lá uma boa pontuação, medalha, enfim, a coisa, a utilização de uma canção de funk nesse sentido, pouco importa pra mim, não é o ponto do vídeo. Dois, eu não passo, pessoal, prestem bem atenção, nem perto de ter qualquer acordo com esses malucos que falam de criminalização do funk. Se você é um desses doidos aí, bicho, sinceramente, fecha esse vídeo e vai ser inquisidor lá na puta que pariu, eu não tenho nem por onde começar um assunto com esse gênero. Três, eu sei que há artistas e há canções de funk que são pontos fora da curva, que há artistas e obras a que não se aplicam o teor das críticas que eu tenho pra fazer. E eu espero, sinceramente, que ninguém faça uso do cinismo, de usar exceção como regra pra favorecer o argumento. O ponto desse vídeo será expor como as culturas populares da favela, do sertão, da floresta, da roça, de beira-mar, nunca precisaram de babás ou de bajuladores políticos, né, pra ensinar ao mundo como que se faz arte. Então, com relação ao debate que esse pessoal levantou, ah, é arte da favela versus é machista. Bom, é as duas coisas mesmo. Eu andei dando uma lida na letra dessa canção e realmente tem conteúdo de violência e de gênero, sim. E, cara, parece que as pessoas têm um disjuntor no cérebro, sabe, que ou é uma coisa ou é outra. Gente, é as duas coisas. É arte da favela e é machista. Mas o meu problema com o funk é absolutamente outro. Veja, qualquer estilo musical pode vir a conter letras agressivas, preconceituosas, às vezes até em nível de ser criminoso mesmo. E não faz qualquer sentido culpar o gênero musical por causa disso. Os raimundos lá, do roqueiro reaça lá, o digão, né, tem tranquilamente letras no nível dessas letras do funk. E, assim, não é exatamente preciso dizer que na época de sucesso dos raimundos e que não haviam críticas às temáticas das canções deles, né, haviam sim. Mas é absolutamente nítido que os fãs da banda hoje ficam cheios de moralismo com as letras do funk carioca. Assim, eu não sei precisar, acho que seria leviano eu apontar que esse tipo de hipocrisia é de cunho racista ou de classe. Mas que é, evidentemente, uma hipocrisia é. E a respeito disso, gente, pelo amor de Deus, vamos amadurecer nossa concepção de arte, cara. Ninguém tem autoridade pra dizer que determinado tipo de temática deve ou não ser abordada. Esse jargão popular, essa coisa, não, isso pra mim não é arte. Soa inicialmente como uma defesa do refinamento das artes, mas na verdade é puro embrutecimento. A arte exalta a beleza? Exalta. Tem lá o parnasianismo todo frufruzinho com todas as medidas e proporções perfeitamente adequadas. Tem, tem isso mesmo. Mas arte não é só isso. Arte é pra chocar também, pra enojar, pra indignar também, pra excitar, pra confundir. Arte é uma brincadeira com os afetos, cara. Arte é brincar de afetar as pessoas. Então amadurece essa baboseira aí de senso comum, cara, de que isso pra mim não é arte. Para com isso, bicho. Mas vamos lá. Muitos de vocês já me conhecem aqui do canal, sabem que eu sou pianista, que eu sou arranjador. Muitos de vocês sabem também que eu experimentei o meio acadêmico e que eu trabalhei em estúdio. E essa etapa da minha vida durou aí uns 12, 13 anos. Eu abandonei essa etapa da vida, eu saí dessa vida aí justamente porque eu não aguentava mais gravar tanto sertanejo, funk e gospel. Então estando claro que eu tenho vivência pra falar disso em primeira pessoa, eu quero apontar que o processo criativo do funk, na esmagadora maioria das vezes, é um desmazelo completo. Muitas vezes não tem arranjo nenhum, só o beat, a voz mesmo. E essa voz é gravada assim com o maior relaxo possível. Tudo que se faz é com a mentalidade, será que o povo vai pirar, hein? Será que isso vende? A rítmica, vocês sabem, é absolutamente uniforme, dura. É aquele beat eletrônico, né? E as letras, bicho, quase inequivocamente péssimas. Não por ter palavrão, não por ter temática sexual, por falar de droga, não, nada disso, cara. Preocupar com essas coisas é aquele puritanismo hipócrita do roqueiro reaça de meia idade. É porque é mal feito mesmo, bicho. Aí vão vir os emocionados lá dizer, ah, mas o samba também foi marginalizado no começo, só muito depois que ganhou o devido reconhecimento, né? Com o funk vai ser a mesma coisa. Gente, as pessoas criam uma percepção meio mística dos processos históricos. É um negócio muito engraçado isso. O sujeito pega um fenômeno, X, que aconteceu de uma determinada maneira em uma determinada época, dá um Ctrl-C nele e vem dar um Ctrl-V aqui no presente e ainda bota uma frase de efeito por cima lá. A história se repete, soa como música isso, né? Só que se eu não tenho a menor conexão com a realidade, inclusive eu queria apontar pra vocês que nesse ambiente de investigação da história, existe uma linha muito séria chamada materialismo histórico. Materialismo histórico é a ideia de que a explicação dos processos históricos são extraídos da própria realidade material, concreta daquele fenômeno, daquele processo. Não é explicada a partir de conceitos, de fórmulas e misticismos. É uma concepção que nasceu, grande parte, em resposta a pensadores mais antigos que se esforçavam pra fazer a história se enquadrar no conceito que eles criaram. Materialismo histórico é justamente uma inversão dessa perspectiva. Quem diz da realidade é ela mesma. Então pensa comigo nessa comparação entre os processos históricos do samba e do funk. O samba tem mil características inerentes à sua essência, à sua forma de ser feito, de ser tocado, de ser falado, de ser cantado. Mil especificidades, tem subgêneros, linguagens rítmicas, melódicas e harmônicas. E no percurso histórico do samba, desde a sua marginalização até o seu reconhecimento, sua aceitação social, havia ali uma condição social maior do que o fenômeno do samba, né? Que dava as condições pra ele acontecer. Houve mil complexidades, detalhes, variáveis. E tudo isso foi influência pra que o samba tivesse trilhado o caminho que ele trilhou até aqui. O funk, por sua vez, tem em comum com o samba o fato de ser marginalizado. De fato, é. Mas ele tem outras características, tem outras linguagens. Na maioria das vezes, tem outras motivações. A realidade como um todo, né? Que se impõe sobre o fenômeno do funk é muito diferente do que quando o samba nasceu. Então, as condições dadas são outras. Os meios de veiculação são absolutamente diversos e diferentes daquela época também. Então, gente, não tem qualquer nexo imaginar essa proporcionalidade histórica, né? Uma vez que os elementos envolvidos são praticamente todos diferentes. E aqui, cara, eu faço questão de sair politicamente em defesa do samba, porque ele, enquanto fenômeno cultural, cara, ele fez uma classe artística aristocrata e eurocêntrica abaixo ao tupete. O samba foi capaz de esfregar na cara, nos filhotes, viúvos e viúvas do colonialismo, que eles são, na verdade, um bando de ogros incapazes de produzir a arte que a gente produz brincando. Assim como o jazz nos Estados Unidos. Imagina a afronta? Que delícia! Os Patrício tudo frufru lá, estudando piano, com a professora francesa. Aí saía aquele minueto em sol quadradinho. Enquanto isso, os rumores de uma expressão cultural poderosíssima, nascida dos lamentos dos escravos, muito mais potente do que aquele minuetozinho quadrado. Músicos eruditos torciam o nariz quando percebiam lá as progressões harmônicas, as linhas melódicas e as concepções rítmicas do samba, e percebiam que aquilo não cabia naquele quadradinho super organizado da música europeia. A própria teoria musical ficou pequena, depois de expressões como o samba e o jazz, e até hoje ela não dá conta do recado, na real. O estudo da harmonia ainda cata cavaco pra descrever as possibilidades que esses estilos musicais e outros populares aí, mundo afora, fizeram surgir. E eu nem tô criticando a música erudita, não, viu, gente? Aqui eu só tô mostrando que a marginalização do samba, que de fato aconteceu, assim como a do jazz também, ela é completamente embotada de orgulho ferido. E ferido não, de orgulho gelacerado mesmo. O samba é afrontoso por ser foda. Aliás, o samba, o baião, o coco, o maracatu, o jazz, a salsa, eles estão sempre dizendo a essa classe artística aristocrata e frufruzinha que elas nunca foram capazes de produzir algo sequer semelhante ao que nós produzimos. E é óbvio que lá em cima eles morrem de raiva disso. As culturas populares, diferente das culturas de massa, elas corrigem uma distorção que o capitalismo deliberadamente nos impôs de que o bom e o refinado são as chamadas altas culturas, uma ova, bicho. Aristocrata não produz nada, burguês não produz nada, pequeno burguês não produz nada, muito menos arte, bicho. E as culturas populares sempre se encarregaram de esfregar deliciosamente isso na cara desses patrícios. E é um negócio tão cafajeste isso, bicho, que primeiro eles marginalizam, aí depois de umas décadas eles dão o braço a torcer e depois sequestram pra eles. Sabe aquela imagem que me vem à mente aqui, a figura do Jô Soares, mas enfim, podia ser o Dória ou aquele cara lá, ricaço, como é que chama? Roberto Justus, aquela figura do homem de meia idade muito rico, assim, tomando meu bom vinho, ouvindo meu bom jazz, que faz parecer que jazz é música de rico. Não é, cara! Estou aqui hoje ouvindo essa belíssima melodia, bate outra vez a esperança no meu coração. Como se isso fosse aquele negócio frufruzinho lá, minueto em sol. Não é nem fudendo, cara! Isso é cartola, o cartola era um favelado, que só fez primário e foi expulso do colégio um monte de vez lá porque era um capeta. Se ele tivesse sido o filhinho amado da nata carioca, que contratou professora francesa pra dar aula de piano e etiqueta para os meus filhos, sabe? Se fosse isso daí, não tinha sido o monstro sagrado que ele foi, meu irmão. Mesma coisa Hermeto Pascual, mesma coisa Dominguinhos, mesma coisa Clementino de Jesus, mesma coisa Dona Ivone Lar e mesmo outros gênios da música brasileira, como Chico Buarque e Noel Rosa, que apesar de não terem passado uma infância dura, assim como a desses outros que eu mencionei, de forma alguma eram dessa aristocracia. Inclusive na canção Filosofia, do Noel Rosa, ele diz quanto a você da aristocracia, que tem dinheiro, mas não compra alegria, a viver eternamente sendo escrava dessa gente que cultiva hipocrisia. As culturas populares, bicho, sempre foram absolutamente potentes e autônomas no sentido de cuspir na cara de rico. Nunca precisou de babado, pessoal. Já o funk carioca traz uma perspectiva histórica praticamente oposta a essa. Perceba que um dos subgêneros mais falados do funk, ou pelo menos era, né, quando eu mexia com isso, era o funk ostentação. Opostamente ao samba, que lamenta uma condição de classe, né, que protesta em nome das classes exploradas, o funk ostentação traz o elogio de uma vida extremamente abastada, cheia de excessos, e você aí que quer ter o que eu tenho, que se vire ou morra de inveja. Então ele atende perfeitamente a uma demanda burguesa liberal, a banalização da desigualdade, a coisa de fazer gente pobre achar que é ok estar cada vez mais fudido enquanto a gente que ostente riqueza esfrega dinheiro na cara dele. E essa condição é tão banalizada, tão naturalizada, que uma juventude pobre vira fã desse funkeiro que ostenta... se entende isso, bicho? O samba não se prestou ao elogio de qualquer forma de opressão, sabe? Muito pelo contrário. O funk carioca sim. Estruturalmente sim, tá? Porque isso não é apenas em casos isolados, não. Tanto que existe um gênero chamado ostentação. O funk, enquanto fenômeno amplo, ele criou uma abertura para uma virada de costas para as próprias origens, muito fácil de acontecer. A coisa do funk ostentação é um exemplo disso. A coisa das letras que tem conteúdo machista, conteúdo de violência de gênero, também são um exemplo disso. Mas eu aqui falando como músico, esse movimento de conciliação com a burguesia e virada de costas para as próprias origens se dá no fato de ser uma música feita absolutamente de qualquer jeito. Por que esse desmazelo diz aquela aristocracia burra e sem talento? Olha, disso aqui vocês também dão conta. Então você tem uma pá de MC isso, MC aquilo que nunca pisou numa favela na vida, mas estão estourando aí com a sua arte. É óbvio que a indústria cultural iria abraçar o funk como mercadoria, bicho. O funk é tudo que a indústria precisa. É muito fácil de fazer, muito barato de produzir. É fácil de distribuir também, porque é muito pouca letra e letra pouca é venda muita. É alienante, não tem exercício de sensibilidade, sem politização alguma. Tem essa perspectiva liberal em alta, né? Com a temática da ostentação. Brinca explicitamente com a sexualidade, o que é algo que todas as formas de mídia já perceberam que dá retorno financeiro fácil. Por isso que a pornografia nunca acaba, inclusive. Enquanto isso, bicho, você tem dentro das favelas bairros pobres das cidades, aquelas escolinhas de música lá dos bairros carentes, assim como as zonas rurais tão amplas Brasil afora, produzindo gênios, sabe? Gênios de toda sorte. E que a maioria de nós vai morrer sem ouvir falar. Músicos incríveis que mal conseguem ter um instrumento decente para estudar. Aí o artista da resistência é o bonitão do funk ostentação, que nunca preocupou em afinar uma nota que ele canta. Ah, bicho, é muita bajulação, viu? Pelo amor de Deus, é muito New Left, lacriando e babá de funkeiro. Como se a artista da favela precisasse de babá. Eu acho que o funk tem o seu lugar, ele não tem que ser desrespeitado. Os artistas do estilo são artistas, sim. É uma expressão cultural, sim. Falar de criminalização do funk, bicho, é um nível, assim, chimpanzé de compreensão da realidade. Não tem o menor nexo, sabe? É burrice mesmo. E não tem o menor problema se você gosta de funk, se você ouve, se você dança. O ponto do vídeo não passa nem perto disso. O que eu tentei trazer nesse vídeo de hoje é que há mil hipocrisias entre os críticos do funk e há mil hipocrisias também entre os seus bajuladores. E justamente a existência dessa bajulação expõe que o funk não representa nem uma vaga lembrança da grandeza e da riqueza da música brasileira. Não tô vendo ninguém bajulando sambista, bajulando roda de choro, pessoal que toca cavaquinho, pandeirista, repentistas. Não tô vendo ninguém bajulando músico de rua, do forró, do baião, do coco, do carimbó, do maracatu, das folhas de reis, da catira, do frevo, das molas de viola, da seresta, do choro. Não tô vendo ninguém bajular esse pessoal. Artistas. E tá tudo isso daí morrendo, viu, Lacriane? Isso tá tudo morrendo. A gente resiste do jeito que dá, a gente segue fazendo arte do jeito que dá, mas nitidamente isso tá morrendo. Tudo isso é cultura popular, bicho. A cara do Brasil é isso. É uma lista enorme de expressões de gente de verdade, de gente simples. Vocês usam dessa bajulação ou funk pra falar de defesa das culturas populares, enquanto ele tem todo o aparato midiático a seu favor. Toca funk em qualquer festa de patricinha universitária, bicho. Toca funk em qualquer programa da Globo, qualquer rádio, qualquer plataforma de internet. Bota funk sertanejo no topo. E o carimbó? Vocês conhecem o carimbó? E o coco? Já ouviram falar? A batida do maracatu? Vocês têm alguma lembrança de ouvir em algum lugar? Sinceramente, bicho. Entre roqueiro reaça e bajulador de funk carioca, eu não sei quem que é mais hipócrita, não. Men親ca e bicho que você tem trし maté. Tcha quê? Tcha quê? Tcha câim whiz? Tcha? Tcha?